Ai, o amor desse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria a solidão Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou fruta boa no quintal Siga o amor do carnaval Pra ter paz no coração Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade sem dor Cante a vida que for Quem me cante o amor só Ai, o amor desse temporal Quem buscou se refugiar Quem deixou o seu grande amor partir Pra depois cair em si Calmaria a solidão Quem secou lágrimas de amor Acatou falsos rituais Quem largou fruta boa no quintal Siga o amor do carnaval Siga o amor do carnaval Pra ter paz no coração Samba, levante essa voz Samba, levante essa voz Se eu mereço perdão Venha me redimir Diga a verdade sem dor Cante a vida que for Que me cante o amor só Pai, o amor desse temporal